E olha, amanhã foi de muita comoção no velório de três vítimas de um acidente em um curtume em Andradina. O repórter Michele Bacelar está acompanhando o caso desde a madrugada e ao vivo tem as informações pra gente. Michele, ótimo dia pra você. O que se sabe sobre esse acidente até agora? Ótimo dia pra você, Casa Grande. Pra quem está acompanhando a nossa programação, pois é, Casa Grande, um dia de muita comoção. Mas a Polícia Civil, que está investigando o caso, já avançou aí nas investigações, na apuração do que pode ter acontecido aqui no curtume de Andradina. Antes de falar dessa investigação, eu vou falar aí o nome das vítimas, né? As vítimas são Ângela Evangelista, de 43 anos, Carla Pires Faria, de 34 anos, e Thaís Costa Martins, de 29 anos. Então, elas trabalhavam, né? Aqui no curtume de Andradina, quando durante aí o trabalho, parte de uma peça, parte de uma prensa, né? A parte superior de uma prensa, usada aí pra secar couros, caiu sobre a cabeça delas. O caso, como eu disse, já está sendo investigado pela Polícia Civil. Pessoas, né? Funcionários aqui do curtume já foram ouvidos. Entre eles, o funcionário que usou uma empilhadeira pra tirar a peça de cima das vítimas e também o funcionário responsável aí pela manutenção dos equipamentos. A polícia acredita, a Casa Grande, que uma trava deveria aí ter segurado essa parte de cima da prensa. E agora quer saber se essa peça falhou só no momento do acidente ou se ela já estava com problemas, ou seja, se ela já não estava funcionando por falta de manutenção. Além disso, o delegado responsável pelo caso disse que constatou durante a perícia que as funcionárias não usavam capacete aí, que é um equipamento essencial de segurança. A gente conversou agora de manhã com a Polícia Militar, porque a Polícia Militar também participou aí durante a perícia, durante aí o início das investigações. Vamos acompanhar o que o capitão da PM disse. É uma máquina grande, realmente ela é pesada, sim, e tanto é que acabou acontecendo essa fatalidade. No primeiro momento o que pode analisar é uma prensa hidráulica onde se colocam os coros e os colaboradores, né, tem um procedimento, também tem EPI, eles têm um procedimento pra esticar o couro e ele é levado acima nessa prensa pra ele poder esticar e pintar. Isso realmente é um material pesado, não podemos pontuar o que realmente aconteceu, se foi uma falha humana ou se foi uma falha técnica, e isso a Polícia Técnico-Científica vai apontar aí, né, e vai fornecer pro inquérito da Polícia Civil. Então a gente tem que aguardar o prazo dos peritos pra poder realmente falar com propriedade e técnica o que aconteceu. Inclusive, né, o delegado responsável pela investigação já solicitou uma nova perícia que deve ser feita na semana que vem, exatamente na máquina onde aconteceu esse acidente. Por enquanto as atividades podem continuar normalmente aqui, mas a máquina vai ficar isolada, né, Casa Grande. A gente acompanhou de manhã o velório aí das vítimas, a gente tem algumas imagens, né, muita comoção, parentes, amigos, os funcionários aqui do Curtume também estavam aí no velório acompanhando toda essa movimentação e dando apoio às famílias. A gente conversou com a mãe da Ângela, de 43 anos, uma das vítimas, e ela falou, inclusive, que a tristeza também é maior porque a filha já havia sofrido um acidente de trabalho aqui. Acompanhem. A velha machucou, aí se recuperou, né, e voltou, continua a mesma rotina, né, mas essa aí foi fatal, né. A trabalheira, não foi dia a dia, tudo, não gostava dela, tudo, né. E no fim aconteceu isso. Esforçado, tudo, uma boa, uma larga. Acho que pra mim não tinha defeito, né. Aí Deus levou. Fica agora saudável. Tô. Deixa quantos filhos? Três. Muito triste, né, Casa Grande. Todas elas aí deixaram filhos, deixaram família, marido, né, muita tristeza. E esta é a segunda tragédia aí que Andradina sofre, né, neste ano. Há exatamente quatro meses, no dia 25 de maio, três homens também morreram durante a explosão de um cilindro numa fábrica aí de plásticos e embalagens aqui em Andradina. Este caso ainda está sendo investigado aí. E as causas, né, dessa explosão, Casa Grande também ainda estão sendo investigadas. A gente continua acompanhando e mais informações no nosso jornal, na segunda edição, às 7h20 da noite. Tá certo, Michelle. Obrigado pela participação e uma boa tarde pra você, gente. Mais um caso trágico que a gente está observando aqui na nossa região. Segundo, como a Michelle falou, em quatro meses em Andradina, realmente seis mortes, né, no intervalo de quatro meses por acidente de trabalho é realmente um número muito grande. Então, vamos lá, gente.